E aí, managers! Beleza? O mercado do Cartola acabou de abrir, galera, então isso quer dizer que a temporada 2024 já começou e nesse vídeo estaremos montando um timaço pra amitar bastante nessa rodada 1. Então vem com nós! Puxa o palo e fio de rapariz! Alô, Virna! Eita, galera! Já estamos aqui no campinho do Cartola, galera, vamos montar o nosso time na escalação 4-3-3. Faltam aqui 30 dias pro mercado fechar, então é pra montar aqui o time, remontar e montar várias vezes. Então, antes de tudo, conta com o seu like, galera, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal caso não sejam inscritos e me acompanhe também nas demais plataformas, tanto no Instagram e TikTok, todos os links estão abaixo na descrição e também eu quero dizer que eu tenho um plano de sócios, o valor é promocional, tá na promoção. Se você assistiu o vídeo aí e quiser se tornar sócio, basta clicar no link na descrição. O valor é R$70,00, tá na promoção, uma oportunidade única de tu receber dicas direto do WhatsApp. Então, bora montar nosso time aqui, começando pelos atacantes. Mas antes eu queria falar a novidade do Cartola. A principal novidade, galera, é que nessas três primeiras rodadas, o impacto da valorização não será tão grande. Em anos anteriores, a gente sabe que a valorização nas três primeiras rodadas era muito importante. Já nessa temporada, não será tanto. O impacto será menor. Então, bora tentar equilibrar o time, um time que pontue bem e também que valorize, que ganhe cartoletas. Aqui no ataque, eu vou descartar esses jogadores caros, porque não cabe no meu orçamento. Então, sem cartoletas, querendo ou não, esses jogadores caros terão maiores dificuldades de valorizar. Precisarão de uma alta pontuação para valorizar. Então, como eu não quero desvalorizar, meu foco principal é no ganho de cartoletas nessas primeiras rodadas. Eu não vou com o Hulk, nem com o Paulinho, e nem com um desses aqui que são muito caros. O meu primeiro atacante será o Cano. Na minha opinião, mesmo a fase não sendo das melhores, o Fluminense não está jogando tão bem, mas o Cano é um grande jogador artilheiro, gera muitos scouts, finaliza bastante. E o RB Bragantino, quando atuou contra times grandes, ele foi bem vazado. RB Bragantino tomou dois gols do Botafogo, tomou dois gols do São Paulo. Então, por conta disso, eu irei apostar no Cano, porque está com um preço que é acessível. Para o potencial do Cano, eu acho muito barato 12 cartoletas. Temos aqui um grande jogador que vive uma grande fase, que é o Flaco Lopes, o artilheiro do Palmeiras, e enfrenta aqui o Vitória, o Palmeiras mesmo atuando em Salvador. Eu acredito que o Palmeiras seja favorito. Temos também, galera, o Diego Costa, que está num preço bom. Está vindo, jogando bem nos últimos jogos, e enfrenta o Vasco. Porém, em tudo para ser um jogo bem truncado, por isso que eu não vou com o Diego. Tem também, galera, outro grande jogador que vive uma boa fase, o Júnior Santos, do Botafogo, e enfrentará o Cruzeiro. Com o fronto equilibrado, o Cruzeiro, apesar da má fase, é um time que toma poucos gols. Então, não vou com o Júnior Santos. Irei indicar os atacantes do Flamengo, Luiz Araújo, e também o Cebolunha. O Cebolunha vem atuando super bem, e está muito barato, custando apenas 5 cartoletas. Então, é um grande jogador e tem tudo para amitar. Nesta primeira rodada, o Flamengo vem super bem nessa temporada. Enfrenta aqui um time que, historicamente, costuma tomar muitos gols, que é o Atlético Goianiense. E o meu último atacante, galera, não está provável. Então, vou tirar a seta aqui de provável. Vou escalar aqui o Mastriani, que enfrentará aqui o Cuiabá. Está com dúvida, mas deve jogar. Um jogador que é um goleador nato. No início da temporada, muito bem, tanto pelo América, como agora pelo Atlético Paranaense. E tem um confronto que eu acho muito interessante. Apesar do Cuiabá ser um time que toma poucos gols, o Huracão atuando em casa é muito forte. Então, essa será a minha aposta aqui no ataque. O Mastriani, o nosso ataque, ficou formado assim por enquanto, galera. O Mastriani e Everton, o Cebolunha. Agora, no meio-campo, galera, tem muitas opções. No meio-campo, gostei bastante. E, como eu já falei, jogadores caros não são tão interessantes para essa primeira rodada. O Veiga é muito caro, a Rasqueta também. A Rasqueta é um grande jogador, porém, está custando 18 cartoletas. Então, vamos fazer o seguinte. Como eu não quero ir com a Rasqueta, pelo preço, iremos usar com o Saquino de La Cruz, que está baratinho. Não conseguiu marcar gols ainda nesse início da temporada. Porém, é um jogador que produz bastante, galera. Eu gosto de La Cruz, principalmente porque ele costuma desarmar bem. É um motorzinho a todo momento, ele está participando do jogo. E é um cara que tem um confronto que é interessante. Então, pelo preço ser bem acessível, 8 cartoletas, eu acho que vale a pena a aposta. Também tem o Maurício aqui do time do Inter. O Inter vem funcionando muito bem nesse início da temporada, marcando muitos gols. E o Maurício vem muito bem. Desde a temporada passada, que ele vem atuando bem, enfrenta o Bahia, que tem uma defesa vazada. O Bahia é um time que joga bem ofensivo e cede muitos espaços. Então, acredito que o Maurício, nessa, leve uma certa vantagem. Tem o Ranieri aqui, que vem atuando super bem, desarmando bem, finalizando bastante. Eu acho o nome aqui aceitável. Temos também, galera, o Eric. Eu acho o Eric um grande nome aqui do Atlético Paranaense. É um cara que desarma bem. Também participou muito das ações ofensivas. E como eu estou com o Mastriani, galera, eu vou fazer aqui essa dobra. Mastriani e Eric. Eu acho que vai funcionar bem. O Eric é um cara que, a todo momento, está aparecendo como uma surpresa. É um cara que marca bastante gols e também desarma bem. É um jogador que me agrada muito aqui para o Cartola. E fechamos o nosso meio campo assim. Maurício, Eric e Dela Cruz. Mas também tem o Aníbal Moreno, que é um bom jogador. Desarma bastante. Tem também aqui grandes opções. O Zapeline, que é um cara um pouquinho mais armador do que o Eric. Que o Eric, ele até marca mais gols do que o Zapeline. Porém, o Zapeline é mais armador. É o cérebro do time. E o Eric Fugato também aqui para desarma. Eu acho interessante. O preço está bem baratinho. E essas são as melhores opções, na minha opinião, galera. Tem o Garro aqui, ó. Um grande jogador de Corinthians. Porém, o Corinthians, nesse início da temporada, está deixando muito a desejar. Por isso que eu não vou apostar no Garro. Tem o Pepe também, ó. O Pepe do time do Grêmio também é uma boa opção. O próprio Pae teve um bom início da temporada. Mas, na minha opinião, esses que eu escalei, galera, são os melhores. Na minha opinião, são os que mais valem a pena aqui nessa primeira rodada, diante das circunstâncias. Sempre lembrando, o foco aqui é no ganho de cartoletas. Não tinha que equilibre. O ganho de cartoletas também que consiga pontuar bem. Vamos aqui para o sistema defensivo. Como a gente sabe, o Cartola tem a bonificação do SG. Então, vamos visar principalmente times que venham com um sistema defensivo forte. E no caso aqui, eu queria falar do Flamengo, que é um time que vem funcionando muito bem na defesa. Temos aqui o Varela. Guilherme Varela custando apenas quatro cartoletas. Ganhou a titularidade do Flamengo e vem atuando bem. E o Flamengo vem funcionando bem na parte defensiva. O Flamengo é o time que menos tomou gols em 2024. Enfrenta o Atlético Goianiense, que é um time que marca muitos gols. Porém, o Flamengo vem muito compacto, vem muito bem no comando do Tite. Por isso que eu vou apostar aqui no Varela. Beleza? E agora, vamos indicar aqui o René, que é um bom jogador do Cartola. Temos também, galera, outra baita opção aqui. O Mike do Palmeiras. O próprio Bussos também do time do Internacional. Porém, eu vou apostar aqui nesse mito. Então, o Piqueires está barato, na minha opinião. Pelo potencial que ele pode entregar aqui, já que é um cara que desarma bastante. Cobra algumas bolas paradas e é muito ofensivo. Além de desarmar bem, também participa muito da parte ofensiva. Estão 11 cartoletas. Palmeiras tem um sistema defensivo compacto. Porém, o jogo é fora de casa contra o Vitória. Mas, mesmo assim, eu acho que vale a pena. Vou apostar aqui no Piqueires. Agora, aqui na nossa Zaga, galera, eu vou fazer a dobra. Com o Fabrício Bruno, do Flamengo. Um jogador muito veloz, muito bom na bola aérea. E eu estou confiante no SG do Flamengo. Acredito que o Flamengo mantém o SG contra o Atlético Goianiense. O Flamengo vem muito bem defensivamente. O Fabrício Bruno aqui. Uma baita opção, galera. Outras boas opções aqui. O Robert Renan, do Internacional. Tem também a defesa do Atlético Paranaense. Eu vou com o Pedro Henrique, por conta que o Cuiabá sempre tem dificuldades em marcar gols fora de casa. O Pedro Henrique é uma baita opção. Muito bom na bola aérea. Desarma muito bem. E não compromete tanto com faltas. Então, acho que vale a pena. Tem aqui o Luan do Palmeiras, que é uma boa opção. Mas, eu acho que não joga. Acredito que quem jogará é o Gomes. Mas, e é isso, galera. O Vitão também é uma boa opção. Barato. Apenas cinco cartoletas. O fato é isso. Na minha opinião, essas são as melhores opções aqui na zaga. Por enquanto, o nosso time, galera, está custando aqui 75 cartoletas. Falta o goleiro e o técnico. No gol, eu vou fazer uma aposta aqui no Antony, do time do Internacional. Está custando apenas quatro cartoletas em frente aqui o Bahia. O Bahia é um time que ataca bastante. Então, o Antony será bem exigido. Tem tudo para manter o SG também. O Inter é um time que vem voando nesse início de temporada. Eu acredito que tem tudo para o Antony imitar. Boas opções aqui, galera. Espera, está escasso o goleiro. Não tem tantas opções. Mas dá para indicar alguns. Como o Rossi, goleiro do Flamengo, custando nove. E é isso, mano. Os demais goleiros aqui estão caros. E é uma posição que entrega poucos pontos. Então, não vale a pena tão grande investir alto no gol. Vale a pena mais investir alto no meio campo, tanto nos atacantes e nos laterais. No goleiro, nem tanto. Nem no goleiro, nem nos zagueiros. São as duas posições que menos entregam ponto no cartol. Então, não vale a pena o investimento alto. E agora aqui, galera, no técnico. Eu vou com o técnico barato, mano. Tem o técnico aqui do Criciúma. Do Criciúma está custando apenas, galera. Três cartoletas. Então, o cara tem um potencial muito grande de valorizar. Enfrenta aqui o time do Juventude. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, eu vou apostar aqui no técnico barato para facilitar o meu ganho de cartoletas. Então, o nosso time, por enquanto, está assim, galera. O time custou 82 cartoletas, um time barato. Eu vou dar a faixa de cartão aqui para o cano. O cara que eu acho que tem tudo para trocar nessa primeira rodada. Agora, vamos montar o nosso banco de reservas. Deixa eu ver as opções aqui no banco, galera. Eu vou aqui no banco com o Edio. O Atlético Paranaense. No meio campo, galera. Bora com a Nibal Moreno. Agora, na zaga. Deixa eu ver as opções aqui. Na zaga, eu vou com o Robert Renan no banco. Na lateral, não tem muito o que fazer. Os caras estão tudo baratos aqui. Então, eu vou escalar qualquer um. Vou escalar aqui o Zeca. E no gol, galera. E sobrou apenas esses goleiros aqui. Que é um pior do que o outro. Então, eu vou com o goleiro Gustavo aqui no Criciúma. Então, é isso, galera. O nosso time ficou composto assim, por... Everton, Cebolinha, Mastriano e Cano. Delacruz, Eric, Maurício. Varela, Fabrício, Bruno, Pedro, Henrique, Piqueires. Antônio e o técnico do Criciúma. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me acompanhem aí nas demais plataformas para seguirem conectados. E é isso. Um abraço, partiu, falou. E não esquece do like. Fui!